Música O meu nome é Taylor Maffini, eu venho de Erechim, Rio Grande do Sul, vim fazer o curso de serpentário e eu tinha algumas dúvidas, mas hoje aqui com o Marcos Francotti eu sanei todas as minhas dúvidas e volto com certeza absoluta que iniciarei esse trabalho de criação e recomendo também porque o curso é muito bem explicado, detalhado e com a promessa de que ele vai dar o suporte necessário por tempo indeterminado. Então isso me deixa seguro de que eu já tinha interesse e agora com essa certeza que eu tive aqui, iniciarei esse novo trabalho no meu estado. De Erechim e Rio Grande do Sul. Muito bem, compensou Taylor, vim lá de Rio Grande do Sul para São Paulo? Compensou, compensou, compensou muito. Como eu falei, eu vinha com algumas dúvidas, eu vinha com um certo medo porque é um trabalho diferente, mas eu tenho interesse nisso há muito tempo e por indicação até de um amigo, eu vim aqui e volto muito feliz para casa porque atendeu além das minhas expectativas. Além das expectativas, muito bem. Obrigado, boa viagem. Obrigado.